E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jeff Costa e sim, eu sou o dono desse canal. Mas, cara, esse fone aqui é horrível. Bom, eu vim trazer pra vocês uma novidade bem legal aqui pra quem joga o eFootball Pass 2020, que talvez não seja uma novidade aí pra todo mundo. Bom, eu entrei no MyClub hoje, agora há pouco, é, foi quase agora, e ganhei a oportunidade de ganhar três jogadores. Exatamente, eu ganhei uma oportunidade de ganhar, sim, ganhar três jogadores da Inter de Milão. Só que como vocês sabem, né, a gente tem três chances, mas nunca veio o que a gente quer. Fora que, cara, enfim, são três chances aí e vejam o que a Konami fez comigo. Veja ainda o decorrer do vídeo aí. E se caso você gostar do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta alguma coisa que você acha que poderia mudar, ou, sei lá, faz um elogio. Beleza? Obrigado, gente. Valeu, é nóis, tamo junto. Vamos lá, galerinha. Vamos rumo à frustração aqui, ó. Esse aqui é o empresário que eu ganhei da Konami, né? Acho que todo mundo que joga o eFootball Pass 2020 ganhou esse empresário aqui. E, cara, a gente se ilude, né? Tem o Adriano, que eu tenho no Pass 19, e no 17, não, no 18, eu tenho ele. Aí vem o Ravier Zanetti, o Cambiasso, o Chivu, que é muito bom, cara, também. Aí temos aqui o Sterling, que eu... O Cavani, que eu ia adorar receber esses aqui, cara. O Eriksen, que bate, falta pra caramba. E o Randanovic, não manjo, mas ele é um goleiro, parece ser muito bom. O Godin também, zagueiro. Aí temos aqui o Imane, esse imóvel aqui, isso é louco, o bicho é bom, hein, mano? E tem todos esses carinhas aqui. Tem o Lukaku também, que da hora, o Dembélé, o Alex Sanches, o The Virg, que eu já tenho, o Giroud, né? O Van Ben, o Lieder, né? Parece ser bom. Tem até o Lucas Moura, cara, que legal. Enfim, tem muitos nomes bacanas aqui, mas vamos agora descobrir quais deles irão vir. Porque olha só, 20% de bola preta, 30% de bola de ouro e 50% de bola de prata. Isso é frustrante, cara. Vamos ver aqui, o que é que vai dar? Mano, pelo amor de Deus, velho. É o Adriano, pelo amor de Deus. É o Adriano. É o Adriano. Brasil. Brasil. Ai, da França, meu Deus. Bola preta, pelo menos isso. O Cavani, eu não acredito. Putzinho, tem o Cavani, velho. Edinson Cavani, mano. Eu não posso gritar, que o meu neném tá dormindo. Eu não acredito que eu tenho o Cavani, eu vou um pai, ele vai ficar um pago. Meu Deus do céu, eu tenho o Cavani. Top, mano. Valeu, 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 valeu muito, velho. Valeu muito. Aí, ó. Perigão, moleque, é nóis, mano. Galera, eu descobri que eu podia usar de novo. E eu acho que dessa vez eu vou me frustrar. Vamos lá. É, eu sabia, a bola de prato. Ih, esse cara nunca me... Ah, até lá, eu lembro desse cara. Mas o overall dele é uma porcaria. Vamos lá, vamos lá. Eu... 77, mano. Não, não vou ficar com ele, não, velho. Ele era preparador. Pelo amor de Jesus. Eu tenho mais uma pra usar. Eu vou... Nossa, olha aí. E eu vou usar mais uma. Tem mais uma vez aqui pra usar. Pelo amor de Deus, vem o Adriano. Leia, eu pedi muito. Em nome de Jesus. Vamos ver se... Brasil, Brasil, Brasil. De novo, França, mano. Pelo amor de Deus. Bola de ouro, pelo menos. Vamos ver quem é. Eu faço ideia. Vamos lá. Do Mônaco. É, o Ben Eager, né? É, tá bom, cara. O 84. Vai servir, vai servir. Muito bem. E esse aí, mano? É nóis. Vai ficar por aqui. Cara, se você não sabe ainda, temos aí... É... Mas, mano, valeu. Tamo junto. E me adiciona pra jogar aí. Se você quiser jogar. É... G com 2 E e H no final. 0910. Tamo junto. Valeu. E é nóis. Fui. E é nóis. E é nóis. E aí